O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Uma operação conjunta entre a Brigada Militar e Polícia Civil de Tapes, com o apoio da BM de Sentinela do Sul e de uma equipe da DPPA de Camacuã, resultou na recuperação de uma moto roubada em Tapes, em abril desse ano. O veículo foi encontrado na estrada das Pitas, no interior de Sentinela do Sul. Pelo menos um homem foi preso na operação. O meliante foi identificado pelas iniciais JICS, de 27 anos, que já tem passagem pela polícia. Segundo informações, a moto estaria sendo usada para assaltos em Tapes. O homem foi preso em flagrante por receptação e conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã para os procedimentos legais. A motocicleta foi recolhida para a perícia.